Estamos chegando na parte final desse curso, ainda falta uma aula que eu queria expandir a parte propositiva, mas basicamente a ideia dessa aula é ver como a gente sai desse atoleiro. Aí não é discurso ideológico e raiva e panela e coisa do gênero, e sim pensar simplesmente o que funciona. Resumindo o que herdamos, as famílias se atolaram em dívida e se vocês juntam também as empresas, também atolados em dívidas, com juros que são essencialmente, constituem agiotagem, você tem cerca de 16% do PIB ao ano drenado sob forma de juros para intermediários financeiros, que são os bancos, que são diversos grupos, inclusive o grande comércio que vende a prazo, crediários e coisa do gênero, todo o pessoal que maneja os cartões de crédito. Então isso aí é 16% do PIB, é gigantesco, tirado sob forma financeira, retorna muito pouco disso para a economia. E a parte que é do dinheiro do nosso imposto, que deveria servir para infraestrutura, saúde, educação, etc., se tira cerca de 7% ao ano como juros para intermediários financeiros, pessoal, classe média alta que está no tesouro direto e coisa do gênero, isso somado dá mais de 20%. Esse tipo de dreno financeiro sobre a economia é insustentável, isso está vazando por todos os lados e você não está usando esse dinheiro para fazer a coisa útil, que é, por exemplo, na China, os caras são obrigados a fazer coisas que o município decida precisa fazer arborização, fazer saneamento básico, coisa do gênero. Então, na realidade, não é ser contra os bancos ou coisa do gênero, é pegar esse dinheiro em que as esforças produtivas estão sendo drenadas para intermediários financeiros e gerando uma renda sem a produção correspondente, pelo contrário, usar os nossos recursos para financiar o que é necessário para o desenvolvimento do país. Esse é o eixo central. Isso envolve não só os bancos crediários, mas envolve o sistema de fundos de pensão, que são mais de 700 bilhões que deveriam ser investidos em atividades produtivas para ter dinheiro para financiar as pensões depois, que no Brasil, pessoal, essencialmente, esses fundos de pensão estão, em vez de fazer investimento, estão fazendo aplicações financeiras, gerando também rentismo financeiro. Você tem também as seguradoras, mais de 400 bilhões, também um dreno em que esse dinheiro poderia ser investido produtivamente. Você tem todo o sistema dos planos de saúde que virou hoje um gigantesco sistema financeiro de dreno dos seus recursos. Nós já vimos isso em capítulos anteriores, onde funciona a saúde, a educação, etc. É pública, gratuita, universal, porque sai muito mais produtivo e o dinheiro é aplicado para investir nas pessoas. Hoje eu, por exemplo, pago meu plano de saúde, não gasto 10% do que eu pago, na realidade estou pagando um pouco de tranquilidade. Nós temos que resgatar esses diversos drenos, sem falar do sistema de telefonia, que aqui virou um sistema também de fantásticos lucros com poucos custos, onerando o nosso celular. Você sabe a conta que paga. Enfim, na realidade, nós temos todas as capacidades financeiras. Nós não somos uma economia pobre. Eu lembro a vocês que o que a gente produz no Brasil de bens e serviços por ano são 11 mil reais, perdão, por mês são 11 mil reais por família de quatro pessoas. dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. O que eu trago na parte propositiva, nesse capítulo 14, é essencialmente reorientar os recursos de maneira que sejam produtivos. Não precisa fazer grandes revoluções, é exigir um pouco de decência e de ética na economia. É só olhar o que funciona. Então, eu pego o exemplo, você tem no livro, da Alemanha. A Alemanha tem uma carga tributária mais elevada do que a nossa, mas grande parte desse dinheiro vai diretamente para os municípios. Ou seja, o dinheiro está mais próximo das populações, porque as populações se urbanizaram. Então, a cidade pode, de maneira participativa, discutir como a gente vai usar esses recursos. Tem mais, o alemão não coloca seu dinheiro em banco, e sim, cada município tem uma caixa municipal de poupança. Então, o dinheiro é colocado nessas caixas de poupança e essa caixa de poupança não vai tirar dinheiro daqui para aplicar em Luxemburgo, onde não se paga impostos e coisa do gênero. Ela é obrigada a reaplicar esse dinheiro no próprio município. Então, você tem uma grande massa de dinheiro que, em vez de ficar no governo federal apenas, é repassada diretamente para os municípios e a poupança dos habitantes, dos residentes do município também fica no local. Então, cada cidade tem como gerir, digamos, os seus recursos e organizar o seu desenvolvimento. E que torna muito mais racional o Estado, porque o Estado não é só uma coisa lá em cima, nem, enfim, esse negócio que a gente controla muito dificilmente, e sim, está muito mais próximo do cidadão. Ou seja, você faz democracia política e democracia econômica coincidirem, e as coisas passam a funcionar. Eu ponho o exemplo da Alemanha, ponho o exemplo da Polônia. A Polônia funciona e funciona muito bem em termos econômicos, tem 16 anos de um crescimento regular de 4% ao ano, eles mantiveram o sistema de 470 bancos cooperativos. Portanto, o dinheiro é gerido pelos próprios depositantes, são bancos cooperativos. Ou seja, ele é usado para o que as populações necessitam. Nós temos o exemplo da China. A China tem um grande Bank of China para as infraestruturas, tem bancos corporativos para a grande indústria estatal, como cimento, siderurgia, coisas do gênero. E o resto é gerido de maneira extremamente descentralizada por municípios. E a China funciona. Vamos discutir aspectos políticos, o que quiserem. Mas em termos econômicos, o que funciona, ao fim e ao cabo, é sempre a mesma coisa. É quando você coloca o dinheiro mais próximo da população. Quando você orienta os recursos em função das necessidades das famílias. As necessidades das famílias, o que são? De um lado, uma renda maior para os mais pobres, porque isso agiliza o mercado e agiliza atividades empresariais, aumenta o PIB, etc. E, ao mesmo tempo, você descentraliza e financia toda a outra parte, que é do bem-estar das famílias, que é o acesso a serviços públicos universais e gratuitos, de saúde, educação, lazer, meio ambiente, enfim, toda essa parte de infraestruturas que geram o nosso conforto. O nosso conforto não é só a minha casa e o que eu compro dentro dela. É ter um bairro decente, é ter segurança, ter ruas iluminadas, todo esse processo. Então, na realidade, esses países que funcionam juntam o conceito de recursos, de dinheiro, de recursos financeiros, com uma estrutura de gestão correspondente, muito descentralizada e o controle rigoroso dos recursos, porque recursos, dinheiro, não é para fazer aplicação de dinheiro, aplicação financeira e ganhar um monte de dinheiro com juros. é você ganhar dinheiro no investimento, se o investimento é produtivo. Na medida que você aumenta a produção dessa sociedade, você tem direito a uma remuneração correspondente. Aqui, evidentemente, a coisa desandou. Eu coloco, aliás, um dos exemplos interessantes é o da França. A França trabalha muito com organizações da sociedade civil, as chamadas ONGs, estão criminalizadas no Brasil pelos bancos e que funcionam muito bem, são cerca de 300 mil no Brasil, que são estruturas organizadas, que na França são financiadas pelo governo, na Holanda e outros países, porque como são organizações comunitárias, como associações de favela, coisa do gênero, que estão muito próximas e sabem quais são as necessidades. Isso permite que o dinheiro seja muito mais produtivo. É o que, é curioso o nome, na França se chamam de aplicações financeiras éticas. Ou seja, simplesmente que funcionam, correspondem às necessidades da coisa. O dia que tivermos um pouco de ética no sistema financeiro brasileiro, as coisas estarão, evidentemente, bem melhor. O que propõe o seu conjunto? Gente, nada de muito dramático. Primeiro, transparência. Os bancos, todo sistema, tem que passar a ser transparentes enquanto estão cobrando de juros, não esconder os juros com taxas ao mês e coisas do gênero, quer dizer, são sistemas fraudulentos. Gerar a transparência vai mostrar quem está fazendo evasão fiscal, enfim, o conjunto do sistema financeiro. Com a informática, com o sistema moderno, dá para gerar um sistema transparente. O próprio combate à corrupção, em vez de se fazer o grande teatro que a Rede Globo adora, mostrar, olha, prender um fulano, tal, enfim, e aí catalisa o ódio das populações, está aí o bandido preso, né? E continua com outros bandidos fazendo o mesmo, porque você não mudou o sistema. O que muda o sistema é transparência, é obrigação, o que em inglês se chama disclosure, que é obrigação de tornar públicos todas as transações. Quando o prefeito Cheyda, em Londrina, colocou terminais do secretário da fazenda dele em lugares públicos da cidade, que qualquer pessoa pode ter, ver como está fluindo o dinheiro público, caramba, isso é viável com todas as novas tecnologias, ou seja, enfrentar o sistema e não fazer um teatro de bodes expiatórios, né? Tem uma série de outras propostas. Obviamente, temos que controlar a evasão fiscal. Ordem de grandeza, 570 bilhões, dá 8% do PIB, isso é absolutamente inviável. Temos que controlar efetivamente os fluxos para aparelhos fiscais. Lembra vocês que são cerca de 26% do PIB que estão lá fora, né? Não só não reinvestem, como sequer pagam imposto. E esses são todos os grandes grupos. Toda essa gente que assumiu o poder e que está fazendo a bagunça que a gente constata hoje no poder, está todo mundo lá, tem seu dinheiro lá fora, certo? Isso não vai... Ninguém vai atrás de... Gente, é 26% do PIB. É 1.700 bilhões de reais que estão lá fora, né? Vocês viram as machetes de jornais que conseguiram trazer 46 bilhões. Dá menos de 3% de volta, com grande teatro. Gente, o dinheiro tem que ser... Seguir a Constituição no que sobrou dela. Que os recursos financeiros do país deverão servir ao desenvolvimento equilibrado econômico-social. São propostas. Avaliem, pesem cada uma delas. Na realidade, nós sabemos o que tem que ser feito. E mais, temos a rede de bancos, temos gente formada, temos bons economistas. O problema é que nós temos que inventar o sentido. Em vez disso servir para extração de recursos da economia real, os recursos têm que voltar a servir à economia real. E não dela se servir, certo? Esse é o eixo. É o que faz qualquer agência bancária, qualquer esparcaça, os casos de poupança na Alemanha, o que faz o Plasmo Etique na França, o que faz o Banco Cooperativo mesmo no Brasil. Ou, por exemplo, como fazem os 114 bancos comunitários de desenvolvimento que já temos no Brasil, onde as poupanças das pessoas são utilizadas para desenvolver as próprias comunidades, em vez de alimentar bancos. Esse eixo central, os recursos financeiros são da sociedade, são nossos, não são dos bancos, e tem que servir às nossas necessidades. Esse eixo central, este livro, nesse conjunto dessa análise, não é um ataque aos bancos, às instituições financeiras, e sim um ataque ao uso dessas instituições, dessa rede, que são contrários às necessidades do país. Essa extração dos recursos, do sistema produtivo, é que gerou a crise, não foi a Dilma que gerou a crise. Eles geraram a crise, ocuparam o poder, a partir de 2013, e depois com a contratação do Levi, eles estão no poder econômico. Há mais de três anos, dizem que estão consertando, não consertaram coisa nenhuma. Gente, isso vai ter que ser recuperado, certo? Vai ter que ser recuperado olhando onde funciona, como funciona, a gente se inspirar disso, a gente sabe como fazer, e, obviamente, um grande dilema é a guerra política, porque a resistência a deixar que se controle esses recursos para que sejam úteis para nós, é, em termos políticos, profundamente contrária ao que as oligarquias tradicionais no Brasil estão acostumadas a fazer. E aí Amém.